São três da manhã Eu não sou eu Se tu não estás Se eu não paro e me me separo O suplicado de saudade Eu não paro e me compro o peito Hoje o peito me levantaria Em detalhar as tuas mãos no meu rosto Eu custo a merda Da tua boca O que foi a noite Em que te conheci E estou madrugada Em que te perdi Se eu não paro e me separo E eu vou secar-me de saudade Eu vou secar-me de saudade E eu vou secar-me de saudade E eu vou secar-me de saudade Eu não paro e me encontro o peito O peito me duvido Se eu não paro e me separo Eu vou secar-me de saudade Eu vou secar-me de saudade Eu vou secar-me de saudade